Bom, a questão que eu tenho a seguir, Cheikh, temos ouvido e também temos aqui um comentário de um dos nossos ouvintes assíduos, que é o Dércio Manuel, ele diz que só Jesus salva. E temos ouvido esta questão e queria perceber qual é a visão do Islã quando alguém diz que apenas Jesus é que é o Salvador. Bom, eu serei obrigado mesmo a abrir a Bíblia, como quem fez esta questão em um cristão. Não sei se me corre agora este versículo dentro da Bíblia, Isaías 45, versículo 22 e 23, vamos lá correr para ver se conseguimos encontrar. Ok, está aqui. Isaías 45, versículo 22 e 23 diz o seguinte, Deus está a dizer assim, olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. Peço para o irmão Dércio poder abrir bem os tímpanos. Ele tem estado mesmo a nos, digamos, a fazer comentários que não tem, não tem tido bases. Portanto, quero que ele abra bem os tímpanos que é para poder perceber. Deus, em Isaías, está a dizer, de acordo com a Bíblia, está a dizer, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Escuta, eu sou Deus e não há outro. Versículo 23 diz, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não o tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Portanto, não é Jesus quem salva, Deus é quem salva. De acordo com a própria Bíblia dele, Deus é quem salva.